Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de um santo português, São Nuno de Santa Maria. São Nuno viveu no século XIV para o século XV, portanto, numa época em que o Brasil ainda não havia sido descoberto e, no entanto, influenciou enormemente a história da nossa nação. Quem é esse santo? Bom, em primeiro lugar, ele nasceu numa casa nobre, fazia parte da nobreza de Portugal. Acontece, porém, que na época de São Nuno, Portugal era um país recém-nascido, digamos assim. Ou seja, tinha poucos anos de história e Portugal havia ali, estava sendo gerado em Portugal, a identidade nacional. Porque Deus, Jesus, havia aparecido, um século antes, havia aparecido a Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, dizendo que iria fundar aquela nação para levar o seu nome a povos estranhos. Portugal tinha nascido, portanto, Portugal tinha nascido, portanto, para levar o Evangelho a outros povos. Acontece, porém, que na época de São Nuno, Portugal estava correndo o risco de ser novamente anexado à Espanha. Porque o rei morreu deixando como descendente somente uma menina que era casada com o rei de Castela. E, portanto, o rei lá da Espanha, Castela, queria se tornar rei de Portugal. Eu sou casado com a rainha. Então, foi necessário tomar atitudes e, então, o povo começou realmente a se rebelar contra essa ideia. E houve uma forte identidade nacional, aliado ao fato de que, na época, havia um cisma na igreja. O verdadeiro Papa, que estava em Roma, era antagonizado por um antipapa que morava em Avignon. E os espanhóis estavam com o Papa cismático. E os portugueses defendiam o Papa verdadeiro. Nós, Portugal agora, entrar a fazer parte da Espanha, significaria entrar para o cisma também. Ou seja, deixar a verdadeira fé, a verdadeira religião. E, então, São Nuno de Santa Maria tomou a frente, organizou as tropas e enfrentou a oposição dos espanhóis que haviam invadido Portugal, tinham cercado Lisboa, etc. Foi eleito um novo rei, foi feito um novo rei de Portugal. Portanto, uma nova casa dinástica, a casa de Bragança, a qual pertenceram depois Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essa mesma casa, essa mesma dinastia. E conseguiram, através também de muita intervenção divina, a vitória sobre os castelhanos. Na famosa Batalha de Aljubarrota, eram sete mil e poucos portugueses contra trinta mil castelhanos. E a vitória de Deus foi tão clara que Portugal não teve dúvida de que era vontade divina que o seu país existisse. Terminado o seu serviço militar com toda a virtude de um grande santo, um grande católico, São Nuno poderia ter aspirado a continuar a sua vida militar, a sua carreira de nobre, porque, ao final das contas, ele tinha salvo o país. Ele não era o rei, mas ele tinha feito o rei. Ele poderia simplesmente ter continuado vivendo das benesses e das regalias de quem tinha poder, fama e dinheiro. Porque era isso que ele era, um grande herói nacional. O que faz São Nuno decide deixar tudo, abandona as armas, abandona o dinheiro, abandona a vida mundana e se faz carmelita, como simples irmão leigo, pobre, obediente e casto, passa os seus dias fazendo penitência e proporcionando uma grande devoção à Nossa Senhora, que, segundo ele mesmo dizia, foi quem salvou Portugal de todas essas coisas. Daí que, em Portugal, tomam um novo impulso, a devoção à Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, que será proclamada padroeira de Portugal, Portugal será consagrado à Imaculada Conceição, grande influência de São Nuno nessa decisão, e, por consequência, o Brasil também será consagrado à Nossa Senhora da Conceição. E, na Independência, Nossa Senhora da Conceição Aparecida terá um grande papel e um papel importante devido à devoção dos reis de Portugal à Nossa Senhora da Conceição, e, portanto, também a Dom Pedro I. Então, eu não quero aqui fazer uma longa aula de história, eu poderia me delongar bastante nas histórias da vida de São Nuno, seu belo exemplo de renúncia e tudo aquilo que influenciou na vida do nosso país. Mas eu gostaria, simplesmente, de salientar uma coisa. São Nuno foi um servidor da pátria. viveu numa grande obediência, numa grande santidade, numa grande dedicação a Deus e, por isso, também ao seu país. Peçamos a Deus que os nossos governantes realmente vivam, realmente vivam essa dedicação a Deus, não somente da boca para fora, não somente de slogan, de nome, mas, de fato, que os santos do céu, como São Nuno, façam novamente o nosso país retomar a sua grande vocação, a vocação de um país católico, de terra de Santa Cruz, e Ele que, remotamente, mas realmente, influenciou na história do nosso país, na nossa futura conversão e na dedicação de nossa pátria, a Nossa Senhora Aparecida, interceda no céu por nós, por nossos governantes atuais e futuros, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos coloque de volta no caminho da santidade.